E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estamos em mais um Drops Come com RS Agora com o Vitor Cafage Vitor, primeiro ponto Cara, parabéns por lições Deve ter sido um grande desafio fazer uma sequência Pro Laços, que é uma história tão aclamada Eu não conheço ninguém que falou mal do Laços Desculpa, tô gripado Como é que foi pra manter o nível de qualidade? Foi muita pressão? Foi, foi muita pressão A gente acabou, eu e a Lu, a gente acabou colocando Em nós mesmos a pressão muito grande Exatamente por isso que você falou O Laços foi um sucesso grande De público, de crítica De prêmios, etc Então a gente se colocou essa pressão mesmo De querer fazer uma coisa ainda melhor De todo o trabalho que a gente faz A gente quer que seja melhor do que o anterior Então foi um pouco complicado Exatamente por isso A gente se cobrou muito nessa história Sim, e eu achei muito legal Como fã, assim Que tu tomou um rumo mais corajoso Tu separou a turma da Mônica na história O final Ele, não querendo Não quero soltar spoiler Mas é um final Não é um final padrão Que eu esperaria de uma história Cara, foi a gente Na Laços a gente colocou eles Um desafio Meio físico E colocou eles todos juntos Pra cumprir esse mesmo desafio E em lições A gente queria que cada um Tivesse o seu próprio desafio Cada um tivesse que ir atrás Daquilo que ele Mais teme Ou sei lá Saísse do 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 que ele tem como padrão dele Fosse além disso e tal E um jeito de fazer isso Foi separar os personagens Então a gente não teve dó deles Nesse sentido Botamos todo mundo pra sofrer bastante E... Bom, a coragem foi essa A coragem nem foi só nossa Você foi olhar Laços é meio que uma aventura Tipo Goonies e tal E lições é quase que um drama Sem pensar que Uma continuação do outro É meio bizarro Se eu vou ver um filme E é uma aventura E de repente a continuação é um drama Mas... Acho que deu certo Vocês gostaram bastante E a opção pelo final Assim, não ser um final tão... Vou deixar em branco essa parte O final... Eu acho que ele é um final feliz Mas não é um final feliz Em que tudo se resolve É um final de você encontrar Uma pequena alegria Naquilo que você já tá vivendo Sabe? É uma esperança De que dias melhores vão vir e tal Não é aquele final Tudo se resolve Todos ficam felizes Vítor, mais uma coisa O que que vem por aí? Temos um quinto valente? Teremos um quinto valente E eu acho que vai ficar pro ano que vem Eu não vou conseguir terminar o livro Ao tempo esse ano E aí, meus planos Eu ainda tenho que conversar com a Panini Não falei isso com eles Mas meu plano inicial É fazer dois valentes pro ano que vem O quinto e o sexto E aí encerrar o valente Sim, e tu só vai ficar no valente? Se for seguir nesse ritmo, sim Dois valentes num ano Me tomaria o ano quase todo Claro, claro, claro Tem casamento, tem lute mel O ano que vem Tem várias coisas Eu tô noivo, então Em abril é o caso Então tem que pensar nisso também Mudança, mudar de apartamento Então tem a vida real também Tu também tem vida Ah, cara, eu acho que tu devia parar com essa ideia de casamento E fazer mais um valente O terceiro valente No mesmo ano Não, mas elas nos dão motivação, né, cara Tipo a Carol que tá filmando ali Obrigado, Carol Vitor, uma última coisa Desculpa tomar teu tempo, cara O que que tu comprou? O que que tu comprou? Tu como leitor Que eu sei que tu acompanha muito quadrinhos, né Importa várias coisas O que que eu comprei? É o Thor Cara, eu compro Eu compro sempre Eu tenho no Amazon O Thor tá meio caro Então não dá pra pegar muita coisa Então eu tô tentando fazer Mangar Um Mangar Tento pegar um quadrinho de super-herói Eu acabei de pegar o último volume do Gavião Arqueiro Ah, sim E um quadrinho mais diferente Eu acabei de pegar o escultor Do Scott McCloud Não li ainda Mas tem muitos quadrinhos bons Eu peguei um chamado This One Summer Que saiu no passado Que é lindo, lindo Peguei um da DC Que eu achei muito bom Que chama Gotham Academy Gotham Academy é muito legal também Então foram esses Os últimos Obrigado por dividir o teu gosto aí com o pessoal Cara, muito obrigado aí Eu sou um grande futeu Mesmo Falou, pessoal